O objetivo desse trabalho é a gente observar como a gente faz a água, como a gente vai usar a técnica para estar desenvolvendo a água. É uma coisa muito simples, não tem nada, nem um bico de sete cabeças, só é trabalhoso e a gente vai trabalhar com o movimento do pincel. Uma das coisas importantes na terra trabalhando é todo o processo, quando a gente executa da água, tem que ser com a tinta molhada, não pode deixar a tinta secar. Os outros elementos da paisagem, tipo as montanhas, as árvores, eu não valorizei muito, de uma maneira mais simples. Eu valorizei as coisas que estavam no primeiro plano e as que estão no último plano, eu deixei mais sendo tanta riqueza de trabalho, que é o objetivo mesmo para criar perspectiva. Vamos começar com um esboço bem simples. Essa parte eu já estou determinando de onde está vindo a luz. agora vamos começar com o céu e o céu é bom a gente sempre lembrar que a parte superior do céu sempre é mais escura do que a parte inferior. Porque a parte superior sendo escura e inferior mais clara, você cria a sensação de profundidade. Então vamos explorar bastante isso, escuro na parte de cima e claro na parte de baixo. Aproveite esse momento que você está pintando o céu para misturar as cores, descobrir cores novas. Na própria tela você vai fazendo as misturas e vai dando um efeito maravilhoso. Então lembre-se, misture as cores, é super importante. Aqui vamos fazer as cores do que estáیoto. Quando eu fiz esboço, eu já determinei de onde viria a luz, que nesse caso vem da direita para a esquerda. Então eu aplico a cor escura onde está escuro no esboço que eu fiz. Bom, chegou o momento da água. Eu vou dando pinceladas curtas e na vertical. Esse brilho vai sumir daqui a pouco, tá? Porque eu errei a posição da luz e eu também estou aprendendo, então eu não tinha como voltar atrás. Eu só percebi isso depois. Olha o movimento que eu faço com o pincel. E sempre mesclando cores. Vamos colocar mistura, fazer mistura. Olha como é legal. Daqui a pouco vai sumir esse brilho, tá? Bom, agora sumiu aquele brilho. Fica mais fácil para a gente visualizar. Próximo da montanha, eu estou fazendo mais escuro, porque ela projeta uma sombra e um reflexo também na água. Continuo pintando com pinceladas curtas na vertical. Lembra que eu falei que é trabalhoso. Aqui o vídeo está acelerado, tá? Vou colocando próximo à montanha, eu deixo mais escuro. Aqui eu estou colocando um pouco mais de luz, de claro, para definir o reflexo na água e a forma da montanha na água, tá? Aqui eu estou colocando um pouco mais de luz. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Agora eu vou trocar por um pincel mais largo que a área é maior e eu posso ir um pouco mais rápido Tá rápido porque também eu acelerei o vídeo, tá? Com o pincel de lado eu crio uns efeitos super legais, tá? Como o fundo ainda está molhado, eu posso colocar mais luz usando tinta branca e ir mesclando. Observa que eu ponho na vertical, depois passo o pincel na horizontal, vertical, vertical, horizontal, tá? Bom, agora é a vez de pintar o tronco da árvore, tá? Lembra que eu marquei quando eu fiz o esboço, onde era claro e escuro. Então eu sei que minha luz está vindo da direita para a esquerda, então fica fácil de eu trabalhar. Mesmo no tronco eu estou misturando cores. Olha o laranja que eu coloquei lá, tá? Misture. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto